E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque eu viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Mas íamos nos casar, íamos nos casar Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu Nada de nuvem no céu Bruno chegou já tocando o terror Trubão, cê quer assumir o meu papel? Mas como a minha vida vai lá? Bruno diz que vai chover E adivinha? E eu começo a me perder A bola pega sombrinha Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno, não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando Posso até ouvir o som do Bruno memorando Como um som de areia que não para de escorrer Como o soldão foi nos assustando Toda a família foi aos poucos pirando Nossas profecias tão difíceis de entender Dá pra entender Ser abismal Vive no porão Se chama do tal Verá soar vagão Quando for dormir Vai te consumir Hey! Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Falou seu peixe irá morrer e morreu Não, não Previu meu barricão e deu no que deu Me disse seu cabelo vai cair e acontecer Não, não Não vai fugir se a sorte te escolher Me falou que a vida ideal no momento viria pra mim Me falou seu poder vai crescer como as vinhas deste jardim Ou de maria não vem aí Me falou que o homem pra mim não seria só meu Seria de outra Escuto a sua voz Nem venha Não quero ouvir nenhum vinho Ouço sua voz Bruno Sim, sobre o Bruno Eu tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Essa bela seu voz chegou E dar na mesa Sim, sobre o Bruno Qualquerça Escuto a sua voz E ter ouro Concordo Não tem o juízo Não tem o juízo Onde eu lidar Não tem o juízo Qualquerça É o juízo E o futuro Como as vinhas E a terra E a terra E o chapéu Onde eu disse Qualquerça Traz uma guarda, uma, outra Estou bem, estou bem, estou bem Estou bem, estou bem Não fale do Bruno Que eu falei sobre o Bruno Não mencione o Bruno Não sei porque eu falei sobre o Bruno